Hoje trago ao canal do YouTube da Certo Forma Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade financeira. Vamos falar sobre o pressuposto do acréscimo, acréscimos e diferimentos, um exemplo de contabilização para cada um destes veículos que nos permitem aplicar efetivamente no balanço e na demonstração dos resultados o chamado princípio do acréscimo. Que se traduz no facto de que os rendimentos e os gastos devem ser contabilizados no período a que dizem respeito independentemente do pagamento ou do recebimento ocorrer em período ou em períodos subsequentes. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certo Forma Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragou, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certo Forma Escola de Formação Prática, sou formador de um amplo conjunto de cursos, cursos esses, que pode consultar no site www.certoforma.pt. Comecemos então por rever o que é o regime do acréscimo. O regime do acréscimo, que vai influenciar o balanço e a demonstração dos resultados da empresa, determina que, em cada período, o resultado apurado contemple apenas os rendimentos, e no nosso Código de Contas, os rendimentos passam pela classe 7, e os gastos, classe 6, relativos a esse período, independentemente de quando são recebidos e pagos. Ora, para a transferência de rendimentos e gastos entre períodos, a contabilidade dispõe de dois veículos. O veículo do acréscimo. O acréscimo permite antecipar, para o período corrente, ou seja, o ano N, rendimentos ou gastos que irão ser recebidos ou pagos em períodos subsequentes. É de mais um, por exemplo. O acréscimo tem, neste contexto, o entendimento de adição. E para o acréscimo, o Código de Contas contempla duas contas. Uma destina-se a acréscimos de rendimentos, passando pela conta 2721, devedores por acréscimos de rendimentos. E aqui, quando se utilizar esta conta, vamos considerar como rendimento do período N, sendo recebido em período ou períodos seguintes. É rendimento do ano N, mas o recebimento, o dinheiro, só vai entrar em período ou períodos seguintes. Como é rendimento do ano N, vai afetar a demonstração dos resultados do ano N, provocando um aumento dos rendimentos, um aumento dos resultados contabilísticos. E, efetivamente, no balanço da empresa, os acréscimos de rendimentos vão estar representados no ativo corrente. Dentro do acréscimo, vamos poder ter acréscimos de gastos. E aqui vamos utilizar a conta 2722. Chama-se credores por acréscimos de gastos. E quando utilizarmos credor por acréscimos de gastos, vamos contabilizar um gasto no ano N, mas o pagamento só vai ocorrer no período ou períodos seguintes. E como vamos contabilizar um gasto lá no ano N, já no ano N, vai afetar a demonstração dos resultados, porque a demonstração dos resultados é afetada pelos rendimentos e pelos gastos contabilizados naquele período. E, portanto, aumentando os gastos, os gastos têm sinal negativo, provocam diminuição dos resultados contabilísticos. E os acréscimos de gastos figuram no balanço, no passivo corrente. Vamos também tratar dos diferimentos. Temos os acréscimos e os diferimentos. Diferir, ou fazer o reconhecimento de um diferimento, vai possibilitar a transferência de rendimentos ou de gastos do período corrente para períodos seguintes ou subsequentes. Isto é, o diferimento permite-nos empurrar para o futuro rendimentos ou gastos cujo recebimento ou pagamento vai ocorrer agora, no período N. E, para aqui, vamos utilizar duas possibilidades, duas contas. Para gastos diferidos, a conta 281, gastos a reconhecer do código de contas. Ou seja, o pagamento, o fluxo de caixa negativo da saída do dinheiro, ocorre agora no ano N. Mas o gasto apenas diz respeito ao período que se segue, ou períodos seguintes. E, portanto, como o gasto vai ser empurrado para a frente, ele não afeta o resultado do período corrente. Afetará o resultado de período ou períodos seguintes. Já no balanço, os gastos diferidos, a conta 281, tem lugar no ativo corrente, numa rúbrica do ativo corrente, que se chama, precisamente, diferimentos. E, por fim, os rendimentos diferidos, onde vamos usar a conta 282, rendimentos a reconhecer. Neste caso, o recebimento, ou o fluxo de caixa positivo de entrada, vai ocorrer agora no ano N. Mas o rendimento apenas diz respeito a período ou períodos seguintes. E, portanto, como o rendimento só vai dizer respeito a período ou períodos seguintes, vamos puxar o rendimento para a frente, ele não afeta o resultado do período N. Apenas afetará o resultado do período ou períodos subsequentes. E, no balanço, os rendimentos diferidos vão figurar no passivo corrente. Também numa rúbrica do passivo corrente, denominada diferimentos. Estas são as quatro contas que nós vamos usar para aplicar aqui estes dois veículos que nos permitem, efetivamente, contemplar o regime do acréscimo nas demonstrações financeiras. E o regime do acréscimo está patente no balanço e na demonstração dos resultados, já que a demonstração dos fluxos de caixa baseia-se, efetivamente, num regime de caixa. Bom, mas vamos agora dar uma série de exemplos. Temos, então, quatro possibilidades. A primeira possibilidade são os acréscimos de rendimentos. Como disse, utiliza-se a conta 2721, devedores por acréscimos de rendimentos, que figura no ativo corrente. Isto está no código de contas. A conta 27, outras contas a receber e a pagar, tem, efetivamente, a 2721, devedores por acréscimos de rendimentos e, depois, a 2722, credores por acréscimos de gastos. O que é que é um acréscimo de rendimento? Vejamos o seguinte. Temos o dia 31 de dezembro de um determinado ano N. No dia 31 de dezembro de um ano N, vamos ter já no próximo dia, 1 de janeiro, o ano seguinte. Temos o ano N e o ano N mais 1. E esta questão do reconhecimento dos acréscimos, ela ocorre, efetivamente, porque existem aqui, pelo menos, dois períodos distintos. O ano N e o ano N mais 1. O que acontece num acréscimo de rendimentos é que nós vamos contabilizar um rendimento, ou seja, uma classe 7 que vai afetar a demonstração do resultado, mas não vamos receber este ano N. O dinheiro só vai entrar no ano seguinte. E quando nós temos um rendimento a ser contabilizado no ano N. Mas o dinheiro, o recebimento, o fluxo de caixa positivo só ocorre no próximo ano, vamos acrescer ao ano N um rendimento cujo recebimento virá apenas no ano seguinte. Isto é um acréscimo de rendimentos. Um exemplo. Uma empresa fez um depósito a prazo no dia 1 de janeiro do ano N. 1 de janeiro aqui no ano N. No montante de 5 mil euros. Com um prazo de seis meses. E uma taxa de juros de 4%. Os juros só vão ser pagos no próximo ano. Nomeadamente no dia 31 de março do ano seguinte. Isso significa que vai haver aqui desde outubro até 31 de dezembro outubro novembro dezembro um conjunto de três meses de juros que dizem respeito ao ano N mas estes juros juntamente com os três meses do próximo ano só vão ser recebidos só vão entrar na nossa conta no próximo ano. Então para aplicar o pressuposto do acréscimo e como os rendimentos têm de ser contabilizados no ano que eles dizem respeito independentemente do recebimento apenas a ocorrer no próximo ano três meses dizem respeito a rendimentos do ano N independentemente dos juros serem traduzidos ao longo de seis meses mas três meses são do ano N e três meses do ano seguinte e nós vamos ter de contabilizar no ano N os juros que lhe dizem respeito independentemente só se receber a totalidade no próximo ano. Então entre 1 de outubro do ano N a 31 de dezembro do ano N temos três meses de juros. Considera-se aqui para simplificar uma taxa de juros de 4% vezes 5 mil euros dá 200 euros de juros totais metade de três meses para o ano N 100 euros outra metade para o ano N mais um outros 100 euros mas os 100 euros que pertencem ao ano N eu já vou ter de os contabilizar vai ser um rendimento do ano N apesar do que o recebimento só vai ocorrer no próximo ano. Uso a conta 7911 no código de contas a classe 7 já sabemos é a classe dos rendimentos e a conta 79 é a conta de outros rendimentos de juros melhor dizendo a conta 79 é a conta de juros dividendos e outros rendimentos similares. Juros obtidos e 7911 de depósitos é aqui que nós vamos considerar o tal rendimento e para tal contabilizamos na tal conta 7911 juros de depósitos a crédito 100 euros e utilizamos a tal conta 2721 2721 devedores por acréscimos de rendimentos vamos debitá-la por 100 euros ela vai figurar no ativo e terminamos o ano assim no próximo ano chegando ao dia 31 de março de N mais 1 o dinheiro entra na nossa conta os juros de 200 euros aqui estamos a simplificar e não consideramos aqui a retenção na fonte mas atenção que os juros são objeto de uma retenção de 28% mas para simplificar no próximo ano a conta 2721 que anteriormente foi debitada vai ser acreditada ela vai saldar e os duros desde 1 de janeiro até 31 de março de N mais 1 vão ter que ser reconhecidos nesse mesmo ano a que dizem respeito então volta-se a acreditar a conta 791 mas os rendimentos de N mais 1 100 euros e acredita-se a conta 12-1 por 200 euros aliás debita-se a conta 12-1 a conta do banco 12-1 bancos ou depósitos à ordem é debitada pela entrada do dinheiro em 200 euros mais uma vez uma chamada de atenção eu aqui para simplificar não considerei mas não vai entrar propriamente 200 euros vai entrar 200 euros menos 28% que o banco tem que reter e esses 28% terão de ser contabilizados na conta 24 do Estado como retenção na fonte para simplificar temos assim isto só para explicar que no ano a seguir há que contabilizar nos rendimentos os juros que dizem respeito desde 1 de Janeiro até 31 de Março e o dinheiro entra todo através da conta 12-1 depósitos à ordem isto são acréscimos de rendimentos agora vamos falar sobre acréscimos de gastos os acréscimos de gastos têm o seguinte esquema vamos contabilizar um gasto no ano N portanto um gasto uma classe 6 que vai afetar os resultados contabilísticos da empresa diminuindo os gastos têm sinal negativo na demonstração dos resultados vamos contabilizar um gasto no período N mas cujo pagamento só ocorrerá no próximo ano e temos ali o dia 31 de Dezembro a dividir o ano N do ano N mais 1 um exemplo típico destes acréscimos de gastos e da utilização da conta 2722 são as férias e o subsídio de férias que os trabalhadores no dia 1 de Janeiro de cada ano adquirem o direito pelo trabalho que efetuaram no ano anterior então no ano N mais 1 alguns quando os trabalhadores estiverem de férias lá para o verão vamos proceder ao pagamento do subsídio de férias e do mês de férias mas que os trabalhadores adquiriram logo esse direito no dia 1 de Janeiro e se eles estivessem se houvesse um despedimento no dia 2 de Janeiro já teriam o direito às férias e ao subsídio de férias mas nós vamos pagar este valor no ano N mais 1 por um direito que foi adquirido em função do trabalho realizado no ano anterior e como o trabalho foi realizado no ano anterior é um gasto do ano N cujo pagamento só vai ocorrer no ano seguinte isto é um acréscimo de gastos estamos a acrescer ao ano N um gasto que lhe diz respeito mas cujo pagamento só vai ocorrer no próximo ano então para contabilizar esta situação considerando o subsídio de férias e o mês das férias dos trabalhadores no fundo é um vencimento para cada trabalhador vezes 2 não é? consideramos por exemplo 30 mil euros por hipótese vamos no dia 31 de dezembro do ano N debitar os gastos com o pessoal que é conta 631 quando se trata de trabalhadores ou órgãos sociais e 632 trabalhadores mas vejamos o código de contas classe 6 conta 631 631 são os gastos com o pessoal 631 as remunerações aos órgãos sociais 632 as remunerações ao pessoal e também atenção à segurança social 23 23.75% de segurança social em cargo a suportar pela empresa e que também tem que estar contabilizado como um gasto do período N apesar do que o pagamento ocorrerá apenas no período seguinte então a conta 631 632 é debitada pelo total das férias e do subsídio de férias que pertencem ao período N mas que só vão ser pagas no período seguinte 23.75% deste valor é o gasto relacionado com o encargo com a segurança social 7125 e não vamos pagar já só se paga no próximo ano então entretanto utiliza-se a conta 2722 os tais acréscimos de gastos que é acreditada aqui pelo total porque o somatório dos débitos tem que ser igual ao somatório dos créditos e estes 37125 ao serem a crédito da conta 2722 isto vai figurar no passivo quando é débito figura no ativo quando é crédito figura no passivo relativamente a estas contas de balanço no próximo ano N mais um quando se proceder ao pagamento destes valores então nessa altura a tal conta 2722 que anteriormente terá sido acreditada agora vai ser debitada e tem que saldar e estamos a ver que estas contas de acréscimos e também as dos diferimentos um ano são debitadas ou outro ano são creditadas ou no primeiro ano são creditadas no ano a seguir são debitadas portanto elas acabam por saldar de um ano para o outro esta conta saldou por débito transfere-se o seu saldo para a dívida que vamos ter para com os trabalhadores que é a conta 2311 1 será órgãos sociais e a terminar em 2 os trabalhadores mas aqui o valor vai líquido da retenção de IRS porque vai ter que ser feita uma retenção de IRS creditando a conta 2421 o IRS do trabalho dependente e um valor que o trabalhador vai ter de descontar para segurança social de 11% e estes estes valores a verde são os valores que vamos ter de reconhecer no ano seguinte a vermelha quando se fizer o pagamento ou seja quando se fizer o pagamento o que foi anteriormente creditado vai ser debitado por contrapartida da 2311 e da 2 quando pagar aos trabalhadores e aos órgãos sociais quando pagar à segurança social e quando pagar as retenções de IRS ao fisco e a segurança social eu tenho de pagar os 11% que retirei aos trabalhadores e os 23.75 que era custo da empresa tudo por contrapartida de crédito no banco o dinheiro sai obviamente do banco acredita-se a conta 12-1 por fim vamos falar sobre gastos diferidos e rendimentos diferidos bom um gasto diferido contrariamente ao acréscimo de gastos o acréscimo de gastos era um gasto no ano-en e só se paga no ano-en a seguir o gasto diferido é pagar este ano e considerar apenas o gasto no todo ou em parte vai depender das situações no próximo ano um exemplo é o pagamento em dezembro da renda por exemplo de um escritório quando uma empresa tem um escritório arrendado nós sabemos que pagamos em dezembro o uso o benefício que vamos obter daquele escritório em janeiro porque o pagamento das rendas é sempre adiantado quando ocorre em meses anteriores não há qualquer problema porque estamos sempre dentro do mesmo ano não é quando pago em abril o valor da renda estou a pagar em abril o uso fruto o benefício que vou obter do uso daquele escritório relativamente a maio aí está tudo dentro do mesmo ano portanto não há qualquer questão mas quando estamos a pagar em dezembro uma renda pelo benefício que vamos obter do uso da utilização do imóvel no próximo mês de janeiro é pagamento no ano N mas tem que ser um gasto do próximo ano então vamos diferir puxar para a frente o gasto tem este sentido de puxar para a frente o gasto no dia 8 de dezembro do ano N fizemos o pagamento da renda do escritório debitamos a conta 281 por 1000 euros imagine-se que o valor da renda era de 1000 euros e creditamos a conta 121 pelos mesmos 1000 euros porque se pagou a renda ao senhorio a conta 281 é debitada esta conta vai figurar no ativo corrente da empresa no balanço no próximo ano em janeiro do próximo ano estamos a usufruir do benefício da utilização do escritório então vamos contabilizar como um gasto e aqui é a conta 6261 porque no código de contas a 6-2 são os fornecimentos e serviços externos e temos aqui as rendas e alugueres na 6261 serviços diversos rendas e alugueres aqui trata-se de uma renda que estamos a contabilizar ela é imputada ao período N mais 1 e depois a conta 281 que entretanto foi debitada em N agora é acreditada ela saldou mais uma vez estas contas vão saldando de um ano para outro aqui eu considerei que o senhorio era uma pessoa singular que não tinha atingido rendimentos perdiais superiores a 15 mil euros e portanto não coloquei retenção na fonte os perdiais são objeto de retenção na fonte à taxa de 25% mas aqui temos esta particularidade do senhorio ser pessoa singular e dos seus rendimentos perdiais não alcançarem o limite de 15 mil euros portanto ele está dispensado de retenção na fonte mas ainda dentro daquilo que são os diferimentos se por um lado temos os gastos diferidos por outro lado temos os rendimentos diferidos e aqui vamos usar a conta 282 rendimentos a reconhecer o que é que é um rendimento diferido é receber agora no ano N o dinheiro entra na empresa no ano N mas o rendimento só vai poder ser reconhecido contabilizado só diz respeito ao próximo ano então diferir é puxar o rendimento para a frente puxar a classe 7 a ser contabilizada no próximo ano um exemplo típico também tem a ver com as rendas não é? mas agora na perspectiva de ser a empresa a receber uma renda uma empresa tem por exemplo um estabelecimento comercial arrendado porque não é utilizado eles resolveram arrendar uma loja um estabelecimento comercial e portanto esta empresa está a usufruir de uma renda que lhe é paga e portanto vai receber uma renda em dezembro mas recebe-a de forma adiantada e assim funcionam as rendas quer seja para pagar quer seja na perspectiva de receber e o rendimento terá de ser reconhecido em janeiro porque a renda que é recebida em dezembro diz respeito à utilização que o arrendador vai aliás que o arrendatário é assim que o arrendatário vai dar o respectivo uso ao imóvel ou à loja comercial em janeiro então relativamente ao mês de dezembro a empresa tem que fazer o seguinte recebe a renda em dezembro mas diz respeito contratualmente à utilização da loja pelo arrendatário no mês de janeiro recebemos em dezembro e aqui vamos fazer retenção na fonte e a retenção na fonte é de 25% a empresa vai receber mil euros de renda menos 25% de retenção na fonte 750 euros líquidos é esse o dinheiro que entra na conta usa-se a conta 24 do Estado para a débito reconhecer a retenção na fonte e na conta 282 mil euros que é o valor da renda e a crédito significa que este montante sendo um rendimento diferido vai figurar no balanço no passivo chegados ao próximo ano N mais 1 aí como a renda diz respeito o rendimento diz respeito ao ano N mais 1 vamos ter de utilizar a classe 7 e já agora no código de contas vai ser na conta 78 que são os outros rendimentos e gastos nomeadamente rendimentos respeitantes a rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento onde se contabiliza esta situação isto é um rendimento em investimentos não financeiros estas rendas que as empresas poderão receber pelo arrendamento de estabelecimentos de lojas de imóveis que não estão a utilizar na sua atividade serão reconhecidos aqui na conta 7873 é um rendimento entra na demonstração dos resultados mas só entra na demonstração dos resultados no próximo ano e aqui vamos contabilizar o rendimento por 1000 euros é uma classe 7 rendimentos creditam-se naturalmente e a conta 282 que no ano anterior foi creditada agora é debitada saldou e portanto temos aqui 4 exemplos para acréscimos de rendimentos não esquecer é um rendimento do ano N mas só se recebe no ano a seguir acréscimos de gastos é um gasto no ano N mas só se vai pagar no ano a seguir como é um rendimento ou um gasto no ano N afeta a demonstração dos resultados positivamente aumentando os resultados quando é um rendimento negativamente diminuindo os resultados quando é um gasto mas afeta a demonstração dos resultados do ano N já os gastos diferidos e os rendimentos diferidos um gasto diferido é pagar no ano N mas a classe 6 só será utilizada no ano seguinte aqui há situações em que já se pode utilizar a classe 6 no próprio ano por exemplo os seguros quando uma empresa paga um seguro à cabeça no ano N vai ter de disponibilizar a verba para pagamento é pagamento no ano N sai o dinheiro do banco no ano N todo mas depois o seguro vai cumprir a sua função ainda durante determinados meses do ano N e os meses em que a empresa está segura terão de ser reconhecidos como gasto do período e só se difere os meses que vão daí para a frente para o próximo ano porque o seguro sendo por exemplo um seguro anual e imagine-se um seguro anual de cobertura anual que é pago em outubro ele vai segurar o ano N outubro novembro e dezembro três meses vamos contabilizar três meses de gastos no ano N fazer o pagamento inteiro mas gastos só três meses e vamos diferir nove meses para o próximo ano não é? e aqui estamos a utilizar já gastos no período N mas só a parte correspondente aos meses de cobertura daquele seguro os seguros funcionam assim desta forma e temos então os gastos diferidos temos os rendimentos diferidos em que o recebimento ocorre no período N mas o rendimento é diferido é puxado para a frente para a frente para o próximo ano e portanto os gastos diferidos vão figurar no ativo os rendimentos diferidos vão figurar no passivo não esquecer quando uma conta é debitada ela vai ser ela vai figurar no ativo quando uma conta do balanço é acreditada ela vai figurar no passivo é assim rapidamente que nós analisamos se vamos incorporar no ativo ou no passivo em termos de balanço muito obrigado por ter assistido este vídeo até uma próxima oportunidade até breve tchau